É frio que não acaba mais. Com os termômetros marcando 7 graus, a maioria que passou aqui pela avenida 20 de agosto de manhã estava agasalhada. O seu Francisco acordou cedinho e foi surpreendido pelo frio que estava fazendo. Hoje mancheu bastante frio. Antes de ontem estava mais normal, mas hoje já teve muita diferença. Hoje eu vim aqui do consultório da América e estava muito frio, eu tive que pegar a blusa. Não dá para ficar sem blusa hoje não. Se você gosta de um tempo assim, pode ficar sossegado, porque uma nova frente fria acaba de chegar na região vinda do sul para ficar alguns dias por aqui. Para essa semana em Catalão, a previsão é de que as mínimas estejam em torno de 10 graus. Toda a nossa região, a expectativa, principalmente também em algumas cidades próximas, as temperaturas podem ser ainda menores. É bom destacar também que essa massa de ar frio de origem polar é a terceira que já está chegando em nossa região durante esse ano de 2021. E a expectativa é que ela seja mais intensa em relação às duas últimas que tivemos. Apesar de o inverno ser considerado por muitos como um cenário romântico e harmonioso, também tem muita gente que não quer nem saber dessa friaca. Não sou muito chegado no tempo frio não, não gosto mais do tempo de calor. Eu gosto do calor, não gosto do frio não.